Olá meninas, sejam bem-vindas ao canal da Carla Mosquita. É assim, é a terceira vez que estou tentando gravar este vídeo. Vamos ver se é desta que acertamos. Peço desculpa pela luz, talvez não seja a melhor, mas estou gravada diretamente para o computador. Logo, a luminosidade não é a mesma coisa. Bom, eu venho vos fazer um vídeo que há muito foi permitido e todas as vezes que comprava um baby cream, dizia que ia fazer resenha dele. Eu tenho 4 baby creams e vou falar-vos sobre estes 4 baby creams. O primeiro é o baby cream Magic Perfect Cream. Sim, talvez assim seja melhor. Vamos ver. É da Christian Lay. E ele é em bisnaga. É uma bisnagazinha. Como vêem, é do único. Aqui o baby cream Magic Perfect, da Christian Lay. O segundo é o Revitalif, da L'Oreal Total Repair. Existia em duas cores. Este é a cor de Amooa. Claro. E é de Pump. Portanto, é assim. E é de Pump. Eu gosto um bocadito a abrir. É assim. Tem esta coisinha aqui à frente. Amooa. Este é da Amooa. All-in-One Beauty Balm. Na cor Light. É assim, em bisnaga, também. Amooa. Este é da Neoradiol Lumière Vichy. E é muito engraçada a embalagem. Amooa. É muito engraçada a embalagem. Cor única, também. Agora vou-vos falar de cada um dos baby creams. Este baby cream, da Christian Lay, é um baby cream que se adapta à pele. É um tom claro, mas que ao colocar-se na pele, a textura adequa-se ao vosso tom de pele. Amooa. Diz que promete correção de manchas, rugas e imperfeições. Tem proteção de raios UV, A e UVB. Não diz quanto. Portanto, não diz qual é o seu SPF. Na embalagem toda não discrimina. Apenas diz que tem proteção do VA e UVB. O que é que eu tenho a dizer mais sobre ele? Não gostei. Não gosto. Ficamos com, realmente, ele funde-se na nossa pele. A sua textura é uma textura cremosa, que realmente se funde com a nossa pele. Mas, sim, é uma pele branca, com manchas, com imperfeições. Nota-se tudo. Portanto, não gostei. Não é aprovado. Não aconselho a ninguém que queira usar o baby cream, independentemente da idade. Porque há meninas que se começam a pensar com 16, 15 anos e, em vez de usarem base, usem o baby cream. Independentemente da idade, isto não tapa nada. Nada. Absolutamente nada, meninas. Depois, o revitalift da L'Oreal. Meninas, isto é assim. É bom. Tem uma cor excelente. Existem duas cores. Tem uma cor excelente. Tem uma cobertura excelente. Mas, se fosse para ter uma cobertura, ou melhor, tem uma cobertura ótima. Se fosse para ter uma cobertura excelente, tinha de ser base. E isto é um baby cream. Não é uma base. Não pode ter o mesmo potencializador, em termos de cor e de textura, que uma base. Portanto, isto é um baby cream. O que é que promete? Promete multiproteção hidratante, antifadiga. Combate os 10 sinais de envelhecimento. Isto é o que faz não pedir óculos. Tem SPF 20. SPF 20. E tem 12 meses de validade. Portanto, tem uma validade bastante prolongada. E tem 50 ml. Eu não disse aqui no baby cream da Christian Lay. Ok? Tem apenas 6 meses de validade. Ok? Portanto, o Revitalift tem 12 meses de validade. É um bom produto, mas não é excelente. Ok? Tapa buraco. Mua. Promete ser multifuncional, fórmula de enriquecedora com primer e protetor de correção de pequenas imperfeições. Ou seja, este baby cream diz à partida que há um primer. Como primer, ele deixa uma cor na pele. Porque ele é assim. Mas, se vocês colocarem base por cima, até nem fica mau. Porque realmente ele está a ser utilizado como primer. Sem primer, não presta. Como baby cream está com moda Christian Lay. Não é uma textura adequada à pele. Para quem goste de ver uma cor, uma textura mais delicada na sua pele, sentir a sua suavidade, sentir que tem a pele bonita. Não faz. Não faz. Não faz isso. Ele é muito, muito básico. Tem 2 meses de validade. Depois temos o Vichy Neovadiol Lumière, que é muito bom. Diz que é um cuidado densificador, embelezador, datiês, papel sensível. Eu não disse dos outros. Mas, os outros dizem todos que é para todos os tipos de pele. Todos. Este é o único que engloba a pele sensível como, sendo um mais adequado a esse tipo de pele. Tem água termal da Vichy Neovadiol. Gostei muito dele. Gostei imenso a fórmula dele. É assim. Não sei se dá para ver bem. Em mesnaguinha. Gostei imenso dele. A pele é cor única e tem de validade 12 meses. A embalagem tem 40 ml. Excelente. Embora, para quem gosta de ver uma textura de pele mais sedosa, necessite de pôr um pouco de pó para dar aquele glow. Eu hoje tenho colocado exatamente este. Este baby cream. Achei que ele ficou ótimo, mas é preciso pôr duas camadas para dar alguma cor. Uma vez que ela é cor única e tem de se adaptar à cor. E depois tive que colocar pó. Portanto, eu estou a olhar para baixo em vez de estar a olhar para cima. Hoje vão me bater. Porque eu estou a olhar para baixo e o foco é ali. Mas eu não estou habituada meninas. Perdoem-me. Este baby cream é densificador e embelezador da pele. Portanto, gostei imenso do da Vichy. Para as pessoas que tenham entre 30, 40, 50 anos e que na realidade gostam de baby creams, eu penso que o melhor será comprarem o Neovadiol. Porque é o único que cobre. É o único que dá uma textura de suavidade. É o único que dá uma textura de complemento de pele. E que embeleza ao mesmo tempo. De todos os outros. Eu não quero experimentar mais nenhum. Sou-vos sincera. Já vos digo os notícias porquê. Mas, no fundo, este da Novadiol é o mais adequado a quem já tem alguma idade. Está bem? Tenho aqui um teste que fiz relativamente à oleosidade que cada um destes produtos tem. O primeiro é o MUA. O segundo é o Neovadiol. O terceiro é a Christian Lay. E, por último, é o Revitalift. Este, meninas, a Christian Lay, que é este, este, tem um óleo excessivo. Excessivo mesmo. Daí a pele ficar, depois da sua colocação, muito abrilhantada e, para além disso, durante o dia faz conta que não tem nada na pele. Foi simplesmente um creme que colocaram. O segundo tem o MUA, que tem muito, muito óleo. Mesmo muito óleo. Em terceiro, o Revitalift tem pouquíssimo óleo. Não sei se dá para ver, em termos de... Em termos de cor e de oleosidade, o que tem menos é o Novadiol. O Novadiol é o que tem menos. Se vocês virem aqui o Novadiol... Vamos ver se eu consigo centrar isto minimamente. Novadiol. Tem uma cor lindíssima. Este é tom claro, mesmo muito clarinho, que é o MUA. Seguido, o Cristian Lei, que é a cor a seguir. A cor a seguir. Terceiro, é esta assim. E, por último, é o Novadiol, que tem uma cor fantástica e tem pouco óleo. Portanto... Não sei se estão a ver a luminosidade que cada um deles tem. Digamos que não é, de todo, baby creams sem óleo, porque não é. E para dar aquela luminosidade na pele, como os baby creams dão, não é necessário tanto óleo. Para quem tem pele oleosa, como eu tenho, sou sinceras. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Tirando o Novadiol, que na realidade se adapta ao tom de pele e que acaba por dar um glow e ficar matificado à pele. É o único que na realidade serve para o dia a dia. Mas, eu, muito sinceramente, não gosto de baby creams. Depois de ter testado todos estes baby creams, eu não gosto de baby cream. A baby cream não passa de um creme facial com cor. Para ter creme facial, eu escolho creme facial adequado ao meu tipo de pele, que neste momento é uma pele oleosa. E dou-lhe a cor adequada com uma base. E para quem está habituado à utilização de bases, como eu, bases médias, alta cobertura, os baby creams não vêm fazer essa função. O baby cream é único e exclusivamente um creme com cor. Para vocês não terem que utilizar um creme e uma base, utilizarem os dois num só. Mas as tuas funções numa só não se adequam à vossa tonalidade de pele, ao vosso tipo de pele e aos propósitos que vocês querem, que muitas vezes é dar mais cor e não é brilho, porque muitas vezes nem é o brilho, é a matificação da pele com estes produtos. Meninas, eu deixo-vos aqui quatro diferentes, baby creams bem diferentes, preços bem diferentes. Atenção que o baby cream da MUA é o baby cream mais barato. O baby cream foi muito barato, foi aproximadamente 5 ou 6 euros. É um baby cream muito barato, mas o barato sai caro porque na realidade ele não é adequado ao tipo de pele, a não ser que seja realmente numa jovem, uma jovenzinha que goste simplesmente de ter ali um cremezinho na pele, mas que lhe vai pôr a pele toda oleosa. Porque tanto o MUA como o Christian Lay são cremes muito oleosos e que vão trazer problemas para a pele dessa pessoa. Não há necessidade de colocar na pele algo que não é adequado à nossa pele. e eu, mas penso assim porque tenho a pele oleosa e não vejo necessidade de utilização do baby cream tendo a base como princípio de textura adequada ao equilíbrio da minha pele. Meninas, é isso que eu vos tenho para dizer e peço desculpa. Eu estou a olhar sempre para baixo, para cima, para cima, para baixo. Mas não estou habituada a fazer a gravação no computador. Espero que gostem e nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo.